A segunda temporada de Sword Art Online Alternative com Gale finalmente irá lançar amanhã no dia 4 de outubro na Crunchyroll. E pra ajudar você que viu a primeira temporada há muito tempo atrás, em 2018, quando ela lançou ou que simplesmente não acompanhou o spin-off de Sword Art Online Alternative e quer assistir a partir do episódio 1 da segunda temporada, no caso episódio 13 da série, esse vídeo é pra você, pois aqui você está no resumão da primeira temporada de AGGO que eu fiz junto com meus manos, Rotávio, da Central Sword Art Online, esse canal dele vai estar na descrição, meu mano Moti, que me ajudou participando do vídeo tanto fazendo parte da revisão do roteiro desse resumo, e meu mano Quirinoide, nosso Quiritinho, que tem uma voz muito parecida com o nosso dublador João Vieira que é o dublador do Quirito, que ajudou também fazendo a introdução desse vídeo. Então, eu convido vocês a pegar sua pipoquinha, deixar o seu like e se preparar para o resumão de AGGO, que será muito interessante. E antes de começar essencialmente, eu queria avisar vocês que sim, teremos análises semanais do anime de Sword Art Online Alternative com Gale 2. Então, como é que vai funcionar? Toda sexta-feira, lá no meu canal da Twitch, a partir das 11 da manhã, iremos estar assistindo o episódio de Sword Art Online Alternative com Gale. Então, caso você queira acompanhar minha reação ao vivo, recomendo que vocês sigam, o link vai estar na descrição. E caso você não consiga estar lá ao vivo, por trabalhos e coisas, eu irei postar no mesmo dia o vídeo aqui no YouTube, cortadinho, bonitinho, para você curtir. E aí, no sábado, no salvador, teremos a análise do episódio, então você vai poder acompanhar aí. E pelo decorrer da semana, iremos ter gameplays dos jogos de Sword Art Online, seja um novo, caso receba, seja um outro jogo que eu esteja jogando de saô. Então, você vai sempre estar aí, podendo, bater papo comigo nessas semanas. Então, espero que seja muito legal vocês estarem acompanhando, beleza? E é isso. Tamo junto, valeu, e curta um vídeo que é demais, eu adorei fazer esse roteiro. Tamo junto! É de conhecimento público que, após o lançamento do primeiro VRMMORPG do mundo, Sword Art Online, em 2022, os jogos de realidade virtual cresceram exponencialmente em popularidade no Japão. No entanto, o incidente provocado por Kayaba Akihiko, onde 10 mil jogadores ficaram aprisionados em um jogo mortal, em que, ao perder a sua vida no jogo, você também morria na vida real, lutou na morte de cerca de 4 mil pessoas. Isso fez com que as pessoas acreditassem que esses jogos iriam sumir com o tempo. Mas logo após eu receber a Semente, um pacote de programas com pré-definições para facilitar a criação de outros mundos virtuais, e depois que eu disponibilizei gratuitamente na internet, diversas empresas de desenvolvimento começaram a criar os seus próprios jogos, acessíveis a jogadores de todo o Japão. Um desses jogos, totalmente focado em PVP, na categoria Shooter, ganhou popularidade rapidamente. Esse jogo era o Gun Gale Online. A combinação de competitividade extrema e microtransações impulsionou um vício por ser o melhor, um desejo que não poderia ser facilmente saciado. Dentro do GGO, um torneio no estilo Battle Royale chamado Bullets of Bullets, atraiu a atenção de todo o Japão após um escândalo envolvendo mortes reais provocadas por um assassino mascarado, conhecido como Death Gun. Com o caso resolvido, GGO voltou a sua rotina hostil, inspirado pelo torneio vencido por Sinon e Kirito... Enfim, um novo formato de competição surgiu, o Squad Jump. Nesse torneio, 23 times de até 6 jogadores cada competiam em uma arena, lutando para ver quem seria o último a ficar de pé. Bom, na minha época não era assim não, mas beleza. Então, motivada por sua companheira de exploração no GGO, Pito Rui, a pequena jogadora Lain, conhecida como Demônio Rosa por conta da cor de suas vestes, decidiu ingressar na primeira edição da Squad Jump junto com o Gigante M, um jogador com uma skin militar corpulento que causa medo em qualquer um. Uma curiosidade interessante sobre M é sua aptidão para não utilizar a assistência de mira, intitulada como Bullet Circle no GGO, dando a ele a vantagem de não mostrar as Bullet Lines, linhas de mira, para seus oponentes. O militar é recomendado pela amiga de Lain, a Pito Rui, que afirma que não poderá participar da edição porque estará no casamento de uma amiga. Assim, eles partem em busca dos inimigos, camperando pelos arbustos e o surpreendendo com a Sniper GM e a P90 Rosa de Lain, que a mesma aproveita com maestria por conta de sua velocidade, sendo o motor para sua primeira vitória nessa edição do torneio, onde eles conseguem superar até mesmo militares reais que estavam no GGO para treinar e aprimorar suas habilidades. E sim, o GGO ficou tão famoso que o governo começou a achar bem mais prático treinar militares no mundo virtual. Então, Lain e M montam todo um plano estratégico para lidar com os militares. Porém, logo no início desse confronto, eles são forçados a desistir e deslogar do GGO, pois eles estavam ali para testar e treinar habilidades do mundo real no jogo. E como sabemos, a Lain tinha uma velocidade e tamanho não muito realista com o mundo real, então isso os força a desistir do torneio. Mas antes de adentrarmos na continuidade da história, é importante falar sobre Kohiru Imaki Karen, o rosto por trás da garota rosa Lain, sendo uma universitária que se mudou de Hokkaido para Tóquio cerca de três meses antes do início da trama. A Karen é uma adulta de 19 anos que repudia sua altura por não se encaixar no padrão de beleza feminino japonês, que prefere colocar as mulheres como fofinhas o tempo inteiro. E assim, ela se olha no espelho com 1,83m e se sente uma anomalia, além de todos os olhares de surpresa que a rondam pela rua. Assim, motivada pelas matérias na TV sobre VR MMOs e com o medo de morrer dentro do jogo, sendo superado pelas falas de sua amiga Shinohara Mio, que explica a alteração de plataforma do Nevegear. Um aparelho que usava transeptores de micro-ondas de alta densidade como um meio para acessar o cérebro para a Ammosphere. Um outro aparelho que diminuiu a pressão para o transeptor de baixa frequência, que até anunciaria com uma medida de segurança qualquer anormalidade que ocorresse. Karen se aventura entre os mundos virtuais até encontrar finalmente um lugar que não fosse alta como na vida real, se encontrando em Gangueo Online. O Jejeok, de forma aleatória, seta seu avatar como uma menina fofa de menos de 1,50m. Finalmente tendo seu complexo superado, pelo menos no mundo virtual, onde se sentiria realmente viva. Antes de encontrar essa válvula de escape, a única coisa que realmente trazia paz para além era escutar as músicas de uma cantora famosa chamada Kanzaki Elsa, que acaba sendo uma parte fundamental dos farms e treinamentos da menina pelo Gangueo Online, usando seu headphone rosa estiloso da Sony. Que serve como uma forma de propaganda clara, dado que esse fone existe para vender na vida real também. Retornando ao tempo normal no Squad Jam, logo em seguida da última vitória, restam duas equipes para eles finalmente vencerem o torneio. Então eles se encaminham para fora da região da cidade, encontrando uma equipe em cima da Hovercrafts, um aerobarco que utiliza o conchão de ar dentro da água. E assim, M prevê que eles irão aproveitar a versatilidade do veículo para se aproximarem deles pela terra e assim usar a vantagem em números a favor deles. Em contrapartida a isso, o grandalhão se cobre como uma cobertura resistente a balas de calibre de 7,62, arrumando espaço para atacá-los com granadas e tiros a longa distância, deixando os oponentes vulneráveis para a linha bater, assim vencendo-os, restando apenas uma equipe para vencer o torneio. Entretanto, nesse meio tempo de conversas, a dupla é alvejada por um grupo de mulheres enormes, por tiro de longa distância, forçando-os a roubar um dos Hovercrafts que estavam à disposição. O grupo se tratava de Shink, um grupo composto por seis mulheres fodonas que parecem ter saído de um campo de guerra, intercalando suas posições entre franco-atiradoras e portadoras de armas pesadas. Assim, eles cruzam o rio até que, surpreendentemente, M aponta sua HK-45 em direção a Len, iniciando um confronto direto com sua companheira, que após desviar dos disparos, questiona-o seriamente do porquê ele tentaria matar sua parceira de equipe, e assim é respondida com gritos implorando misericórdia vindo em lágrimas, com o grandalhão reafirmando seu medo de morrer na vida real, pois caso morresse no Squad Jam, Pito Rui acabaria com sua raça fora do jogo. Logo estando ciente do medo do companheiro, Len abandona ele, e partindo em direção ao grupo restante sozinha com muita força de vontade. Usando da sua velocidade vários disparos e rochas como uma forma de sobreviver à desvantagem numérica, Len derrota a única portadora de submetralhadora de um grupo tão pré-determinado, e arruma uma encrenca para lidar com as outras mulheres do grupo. Então, bastante vulnerável com seu HP descendo até mesmo dos 50%, do nada sua arma Pichan a encoraja a não desistir, assustando a protagonista por um momento, e também assustando qualquer um que estava assistindo também. Mas após isso, ela decide encarar suas inimigas de frente até serem encurraladas novamente, sendo salva no último minuto pelo seu companheiro M, como um elemento surpresa camperando, arrumando espaço para Len bater de frente com Eva, a líder do outro esquadrão, num confronto de proximidade que a gigante consegue uma vantagem por ter munições no momento decisivo. Porém, ela utiliza sua arma como um escudo, a perdendo no processo, tendo um ataque de fúria que força ela a dar o máximo de si para vencer seu oponente no corpo a corpo, deixando a última pessoa para M finalizar com o tiro à distância, vencendo assim o primeiro Squad Jam. Futuramente, descobrimos que o nome do grupo que Lin derrotou, Sink, na verdade era uma abreviação de Shintai So Club, do japonês Clube de Ginástica Rítmica, composto por seis garotas de baixa estatura da escola secundária afiliada à universidade da nossa protagonista. Assim, temos um encontro dessas garotas fofas, prometendo que irá ter uma revanche no próximo Squad Jam. As meninas explicam também que o motivo pelo qual utilizam avatares tão diferentes da realidade é uma vontade de parecerem mais incríveis do que são na vida real. Um motivo até que semelhante à nossa protagonista, porém com menos um complexo de fidelidade para se preocupar. Então, dias depois, Karen encontra sua melhor amiga Shinohara Mio, que compartilha a paixão pelas músicas de Elsa, e que vive com ela desde o Mokaido. A garota relata que enfrentou o Zaken no Offen Online, sem pessoa que assistiu o anime principal. A melhor amiga do protagonista tomou um sarrafo da lendária Yuki. Até nos spin-offs a guria não tem defeitos. Então, coage Karen a participar da próxima edição do Squad Jam, junto dela com seu avatar intitulado como Fukashiro. Retornando pra casa, Karen é surpreendida por um garoto chamado Asugi Ghosh, que reafirma que é o M, e que precisa de ajuda para evitar que alguém morra. Karen, levando o querido pra conversar, descobre que Pitohu ameaçou cometer suicídio caso nenhum dos dois vencessem o Squad Jam. Então, somos revelados que Pitohu era uma antiga participante do beta de Sword Jam Online, que não conseguiu participar do jogo da morte no seu lançamento. E depois de perceber que aquele era um jogo da morte, ela ficou obcecado pelo tópico morte, tentando fugir da realidade trabalhando por dois anos. Até que, em 2024, dois anos depois do incidente, Pitohu ouviu relatos dos sobreviventes de Sal e descobriu que... Que dentro do jogo existiam P.K.I., sigla para Player Killers, do inglês, Jogadores Assassinos, que eram figuras que matavam jogadores por puro prazer. Então, se enfureceu por não ter aproveitado a chance de ser uma delas. Assim, Ghosh pede para Karen entrar na próxima edição do Squad Jam, e derrotar a Pitohu para que elas cumpram com uma antiga promessa delas, de se encontrarem na vida real. E aí, você que não assistiu o anime vai me perguntar, como assim uma antiga promessa? Elas já se conheciam antes do GGO? E aí, eu vou ter que ir retrocedendo o tempo pra deixar tudo explicadinhos pra vocês. Lembram quando eu disse lá no início do vídeo que a Pitohu era uma companheira de explorações da Lin? Acontece que elas se conheceram no Deserto Rosa, um ambiente conhecido por ser o epicentro das armadilhas da pequena garota rosa que aproveitava da camuflagem e da sua vestimenta para bater grupos de jogadores que explorassem a área. Assim, Pitohui, movida por esses boatos, vai atrás dessa lenda do game e se surpreende por perceber que ela era uma garotinha, convidando ela para um chá que mudaria pra sempre a vida solitária da nossa protagonista, porque a partir dali, Lin viria a descobrir mais sobre as técnicas do jogo, o melhor tipo de arma pra usar, e principalmente tomaria ciência do Squad Jam. No qual, ela descobre que foi um torneio sugerido para a Zaskar, empresa americana responsável pela GGO, por um autor japonês obcecado por armas que adorou B.O.B. e precisava de um torneio daquele calibre com equipes. Então, após contextualizá-la, Pitohu incentiva ela para participar da próxima edição, e também, além disso, revela que usa o Gongue Online como uma forma de extravasar sua série de sangue, matando todos os monstros e humanos quanto ela quiser. Daí, unindo isso a informações de Ghost, a Lin relembra de outra conversa que teve com a sua companheira inicial do jogo, e que Pitohu pediu para sua amiga treinar bastante e a derrotar com a Pichan, e caso a portadora de AK-47 perdesse, ela se encontraria na vida real, fazendo uma promessa de mulher pra mulher. Sendo assim, ao retornar para o game, a primeira coisa que Lin faz é partir em direção às lojas para encontrar uma P90 substituta dessa antiga companheira Pichan. Retornando a sua coedição inicial e saindo da última batalha sem muitos danos permanentes. Após isso, partimos para o segundo Squad Gen do anime, onde agora, juntas, Lin e Fukashiro, uma garota com um avatar loiro portadora de duas lanças-granadas automáticas com uma roupa militar, engajam na possibilidade de vencerem o torneio. O segundo Squad Gen vem junto de novidades na organização e regras. Primeiro, o que antes era um Battle Royale com 23 times com 6 membros cada, passa a ser 30 times com 6 membros cada, e por conta do maior número de equipes, após os 10 minutos do início, o minimapa agora revelará o nome de cada time próximo. incitando o confronto direto com equipes famosas dos Squad Gen passados, o objetivo de Lin é atacar o grupo PM4, do inglês PM4, que significa a morte de Pitu Rui e M, onde agora, M e Pitu Rui caminham como uma equipe. Agora se destacar sobre Pitu Rui é a sua forma única de agir nos torneios, desdenhando-os dos companheiros de equipe com um sorriso no rosto, em ataques perigosos com granadas, mesmo com chance de fogo amigo. Ela não se importa consigo e com os outros, esse é um dos motivos por ela estar distante de outros grupos, agindo assim como o pássaro venenoso o bastante para matar todos os humanos que o tocam. Conhecido pássaro da nova Guiné, Pitu Rui. Objetivamente, armas em mãos, começa o segundo Squad Gen. Lin e Fuka Zero partem pelas ruas, utilizando a estratégia de Lin, avançar pela frente para sobrar espaço para a menina lançar granadas e usar os explosivos ao seu favor, aproveitando da velocidade do demônio rosa e da visão dela para ser guiada onde lançar. Porém, se afastando da nossa protagonista, Fuka Zero cai numa trap, que decapa seus membros inferiores, obrigando que ela se estabeleça numa casa, enquanto Lin encara o grupo que armou aquela arapuca para os oponentes. Tudo ocorre normalmente até que a pequena menina rosa é confrontada por um usuário de escopeta, e acaba sendo salva pela loira sem as pernas que dá um tiro na cabeça dele, neutralizando o inimigo. Ao mesmo tempo, na parte mais distante do grupo de Lin e Fuka Zero, o grupo de Pitu Rui acaba cedendo as estratégias de M, que prefere deixar os grupos mais fracos, serem eliminados e priorizar grupos com maior destaque, como o de Lin, para abater posteriormente naquele torneio, segurando a sede de sangue da assassina. Voltando para o núcleo principal, as pernas de Fuka Zero voltam ao normal, com a ajuda do kit médico, e com o deslize que ocorreu naquele primeiro embate, elas passam a lidar com maior atenção para armadilhas possíveis, que elas podem encontrar no meio do caminho. Sendo assim, elas rumam em direção ao grande domo, fora da cidade, derrotando os inimigos pelo caminho, usando a força ofensiva da loira. Porém, ao observar o minimapa, quem percebe sete times reunidos no mesmo lugar, e presume que as equipes entraram em acordo numa trégua temporária, em prol de atacar o grupo de Pitu Rui, que estava aguardando nas montanhas, criando um tipo de dezenas de membros. Esse é o grande embate do momento, encabeçado pela equipe intitulada como Memento Mori, alusão ao ditado latino que significa, não se esqueça da morte, que leva esse nome por conta de traumas do passado do líder David, com Pitu Rui e seu estilo de jogo. Apesar do plano ser do grupo, eles não pensam nos outros times como aliados, esperando a primeira brecha para atacá-los pelas costas. Tornando ciência da injustiça, quem se desespera pensando que, mesmo que o grupo de Pitu Rui, tirando um destaque em poder ofensivo, provavelmente estariam em apuros lidando, e justamente, com um grupo de 42 pessoas. Até que Fuka Zero acalma a jovem rosada, argumentando que o grupo é inteligente o bastante, para fugir da emboscada, quando perceberem que não há chances claras de vitória, e deseja que a Pitu Rui não morra, antes delas se enfrentarem. Assim, o grupo de Pitu Rui, segue um plano de emboscada de M, que consiste em aproveitar a cachoeira, como uma distração, utilizando o escudo do grandalhão, para resistir a balas, e incentivar o avanço dos inimigos, para atacá-los, por trás com, a ferocidade de Pitu Rui, no corpo a corpo, derrotando mais de 20 soldados, causando o intitulado, Massacre em 10 minutos. E para completar, usando o rifle de longa distância, para derrotar, alguns membros de grupos distantes. Enquanto isso, agora despreocupadas, Lenfukazilor avançam por dentro do dom, já que aquela era a rota mais rápida, para alcançar Pitu Rui, agachadas pela mata, e escutam tiros a 200 metros. Sendo certeza de que eram armadilha, pois os disparos vinham da mesma direção. Então, Lenfukazilor vai averiguar, e acaba abatendo um monte de homens, utilizando a vantagem do lanço granadas, de Fukazilor, para espalhar a formaça rosa pelo ambiente. Até que, atirando em alguns corpos, que poderiam ser pessoas disfarçando, as meninas acabam achando um garoto esguio, bem esquisito, que logo fica elogiando, a fofura da dupla LF, e começam a pressionar ela, até terem a certeza de que ela não está fornecendo informações para ninguém. Só que, do nada, ele oferece uma pilha de carregadores, por um beijo na bochecha. Sim, o mais aleatório e esquisito possível. Pelo mais surpreendente possível, Len aceita a proposta, e logo após beijá-la, descobre que o garoto, na realidade, é uma garota bissexual, chamada Clarence. E antes de uma apresentação honrável, são alvejadas pelo grupo, Memento Mori, que estava posicionado a longa distância com seus rifles, conseguindo matar a querida, que eles acabaram de conhecer. De forma mais gratuita possível, né? Porém, a dupla acaba sendo salva por, Eva, a líder do grupo Shink, que oferece um confronto em seguida, a derrota do grupo, Memento Mori, para elas finalmente resolverem, a tensão gerada na derrota delas, para Len, no último squad de Jen. Entretanto, Len reitera, que está focada na possibilidade, de cumprir sua promessa, e salvar Pitu Rui do suicídio. Nesse meio termo, o grupo de uma garota de cabelo verde, chamada Shirley, intitulada como KKHC, acaba encontrando Pitu Rui e Amy, e oferece uma união, daqueles grupos, com a condição, que eles iriam se entregar, ao final do torneio, para o grupo de Pitu Rui vencer. Só que, motivada pelo silêncio, da única mulher presente no grupo, majoritariamente composto por homens, a garota perigosa, abate todos os membros, fechando o Shirley fugir, e então, se arma fortemente, com as armas dropadas pelos mortos, decidindo levar, aquele torneio a sério, evitando recuar, para partir para cima, contudo de forma ofensiva. Pois é, se até esse momento, você estava achando que a Pitu Rui, já era maluco o suficiente, agora você descobriu, que ela não estava jogando, tão sério assim, e agora ela vai começar, a jogar sério. Se preparem, porque essa personagem, é meio, deleta as ideias, tá? Logo, o cerco, acaba fechando com Shink, bolando uma estratégia, com LF, grupo de Len e Fukazeu, para conseguirem derrotar Pitu Rui, caminhando rumo aos snipers, enquanto desvia sutilmente, de um lado para o outro, avançando, enquanto perde algumas aliadas, e até mesmo, surpreendentemente, usando, uma companheira, como um escudo, para as meninas, conseguirem usar o rifle, de matéria, de Sinon, aproveitando da brecha, dos corpos de mortos, em GGO, ficarem como objetos imortais, tornando-se um escudo, impenetrável, para qualquer disparo. Aproveitando essa brecha, para conseguir focar, no dano massivo, no escudo do Amy, atirando inúmeras vezes, com um rifle, de antimatéria, fazendo assim, com que ele, ficasse vulnerável, a qualquer ataque. Mas, você deve se perguntar, cara, eles terem destruído o escudo do Amy, não vai adiantar muito, sendo que, elas precisam desviar, da mira dele, para conseguir chegar perto. Ou seja, elas estarão, na mira dele, do mesmo jeito, já que ele usa, camuflade de mata, para atacá-los de longe, não? Sim, mano. Aí que tá. Não vão ser elas, que irão para a linha de frente, contra a sniper de Amy, mas sim, a demônio rosa, Lin, usando toda a sua velocidade, para se aproximar, aproveitando o intervalo de recarga, para surpreender o inimigo. Então, o plano se inicia. Fukashiro aproveita da fumaça, jogada por sua lança granada, e Lin começa a sua corrida, até Pitohu, que de maneira surpreendente, é acertada, por uma sniper de Shirley. Enfurecida, pela possibilidade, de ter sua promessa, longe de ser cumprida, Lin, metralha a Shirley, que estava escondida, numa colina, e desesperado, Amy usa a cura, na Pitohu, para evitar que ela pereça. Estratégia que dá certo, fazendo com que ela, fosse salva no último instante. Pitohu, quase sem vida, desmaia, e Amy leva ela, para uma casa próxima, para protegê-la, do campo de batalha. Então, o grupo Memento Mori, chega no local, com inúmeros carros, para participar da corrida, pela cabeça da psicopata, e os últimos, membros do grupo dela, usam suas forças, em ataques suicidas, para impedir, que ela seja atacada. Os membros vão, sendo abatidos, um a um. Chegando a um ponto, em que eles, cruzam o quarto, onde Pitohu está descansando, e acabam sendo surpreendidos, por uma Photon Sword, um sábio de luz, de um game online, que antes, havia se popularizado, por conta de um player, com a aparência andrógina, que brilhou, usando uma Photon Sword, roxa, no Bullets of Bullets. Você que viu, a segunda temporada, de Sujus Online, sabe que eles estão falando, sobre o Kirito. E a figura, que está herdando, esse uso da Photon Sword, é Pitohu, agora, recuperada, totalmente, pronta para o ataque. Assim, Pitohu derrota, os seis membros restantes, do grupo Memento Mori, despertando sua ferocidade, para junto de N, exterminar os outros grupos, no campo de batalha. Agitando as inúmeras hipóteses, Lin, hesita em avançar diretamente, para abater Pitohu, tentando pensar, na melhor estratégia. Em contrapartida, com o objetivo, de evitar que Lin, enfrente complicações, para alcançar seu objetivo, Fukashiro, amarra o cadastro da amiga, nas suas lanças granadas, e parte, rumo a casa, onde Meme e Pitohu, estão alojados, como francotiradores. E passam a focar, nas suas defesas, abatendo o grupo 5, no processo. F para nossas meninas, que foram guerreiras até o final. E assim, alvejada por Pitohu, usando seu rifle, Fukashiro afirma, que acha muito melhor, morrer tentando, do que continuar, hesitando, pensando na melhor estratégia, como Lin estava. Então, Lin avança, sendo encorajada, até mesmo, por sua companheira de batalhas, Pichan. Porém, ela começa, a se afastar, da casa? Não obstante, a dupla assassina, decide pegar um dos veículos, deixados pelo grupo, abatido do Memento Moe, e seguir Lin, que estava, com uma estratégia, que consistia, em atrair Pitohu, para longe da casa, para os dois oponentes, caírem na emboscada, e perderem o veículo, afundado no rio. Entretanto, a nossa protagonista, se frustra, pelo rio Serraso. Então, aproveita que Pitohu, tinha destruído, o escuro protetor, na parte de cima, e pula, atirando em direção, a parte interior do carro, aproveitando a brecha de cima. Tendo pouca efetividade, e ganhando um ataque surpreso, de Pitohu, que acerta ela com tiros, sendo obrigada a correr para o rio, aguardando sua morte. Porém, ela escuta a voz de Fukashiro, pelo comunicador, e percebe que sua companheira, ainda está viva, partindo em velocidade, dentro de um outro automóvel, deixado pelo grupo Memento Moe, para rescatá-la da morte. Sendo assim, temos uma sequência, naipi, velozes e furiosos, com perseguição, tiro, porrada e bomba, com Lin e Fukashiro, num carro, e Pitohu, no outro. Tudo segue da maneira mais caótica possível, até encontrarem um Jester, uma nascente thermal, que, movida pelo vapor, desloca uma coluna de água, para cima, com um disparo tão rápido, que chega a 80 metros de altura, que dificulta a continuação dessa caçada de gato e rato, e para completar, o combustível de ambos os veículos está perto de acabar, forçando a colisão entre eles. Agora, aproximando-se para o combate corpo a corpo, Lin e Pteru se encaram, iniciando o confronto final do segundo Squad Gen. Com as duas agora desarmadas, o duelo acaba se tornando ainda mais próximo, e o diálogo ainda mais aflutuoso, com provocações de Lin, afirmando que se sente feliz por não ter jogado um jogo da morte tão imbecil quanto o Surge Action Online, atacando diretamente a obsessão de Pitohu. De primeira, Lin aproveita a guarda baixa da inimiga com um orgulho ferido e ataca ela nas pernas, sendo surpreendida por um soco no rosto que a distancia e deixa sua P90 acabar nas mãos de Pitohu, que prepara para atacar. Mas, a arma por vontade própria se explode na mão da antagonista? O que que tá rolando? Aproveitando essa brecha deixada pela sua arma, Lin corre para acertar Pitohu, que consegue se recuperar e capturar Lin, e então, M também captura Fukashiro. Assim que a dupla se reagrupa com as duas reféns, do nada, Pitohu atira no seu companheiro, alegando que ele é um traidor, já que ele tinha ciência que Fukashiro estava se aproximando de carro, e então, aproximou-se de Lin quando ela estava caída no rio, e usou o barulho do motor para disfarçar a proximidade de outro veículo. E, como últimas palavras, M diz que ama Pitohu, e acaba sendo respondido com a frase, Eu sei, mas você não pode trazer seu amor para dentro do jogo. E então, acertado na cabeça, derrotado por sua própria companheira de Squad Jam. Furiosa pela atitude brusca de Pitohu, Lin chama ela de Deus da Morte, de maneira prejorativa, e imersa na sua sede de sangue, a garota gosta, e começa a cantar a canção The Arcanic de Schuberg, traduzida como o rei dos elfos aqui no Brasil, num trecho que diz, Meu pai, meu pai, agora ele me toca, o rei dos elfos me machucou. O que isso significa? Provavelmente que ela tá feliz e tá cantando música clássica porque gosta, quem nunca, né? Sabe a mesma emoção que você tem ao dar um headshot quase impossível que te deixe eufórico? A Pitohu sente o mesmo quando seus planos tortos dão certo. Gente como a gente, só com uma dose de insanidade na mente. Aproveitando a distração de Pitohu com seu ego sendo amaciado, Fukashiro usa faca no seu cabelo, desde quando chegou, e desamarra suas mãos partindo em direção à mulher de preto, e cortando as mãos seguradas de lente, para libertar a menina rosa que estava como refém. Sendo assim, a protagonista morde o pescoço de Pitohu com uma brutalidade e derrota sua oponente, cumprindo sua promessa de mulher para mulher. Vem sendo a segunda edição do Squad Den da maneira mais épica possível. Parece que não. No final de tudo, Lin e Fukashiro são metralhadas por um grupo de soldados futuristas chamados de T.S., que vence a segunda edição do Squad Den. Alguns dias depois, Karen, Mio e Goshi vão visitar Pitohu para verificar sua atual condição. E as meninas acabam ganhando uma enorme surpresa, descobrindo que a assassina Pitohu e na verdade é a cantora favorita das duas, Kanzaki Elsa. Sendo assim, toda aquela história de não poder participar do Squad Den por conta de um casamento não passava de uma mentira, dado que ela, na verdade, estava fazendo o show que Lin deixou de ir. Porém, tem algo irônico nessa relação entre as duas, porque Kanzaki Elsa, ironicamente, é apaixonada pela baixinha Lin do Google Online. E com essa descoberta, a relação das duas pode se aproximar ainda mais. Será? Você saberá de tudo isso na segunda temporada de Sword Jet Online Alternative do Game. Esse foi o resumão de Sword Art Online Alternative com Game Online Primeira Temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal fazer esse tipo de vídeo. Eu irei estar fazendo conforme for necessário, né? Fazer um resumão de coisas de Sword Art Online aqui para vocês acompanharem na íntegra. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, não esqueçam de deixar o seu like. Eu já tinha pedido no começo do vídeo, mas é muito interessante deixar aqui. E deixar seu comentário, você dizendo se você gostou desse novo formato de vídeo, se você achou legal, se você está ansioso para o lançamento de Sword Art Online Alternative com Game amanhã. Então, eu espero vocês lá no meu canal na Twitch para a gente estar discutindo sobre o episódio e estar reagindo sobre o episódio, ver como é que vai ser essa nova temporada, que eu estou muito ansioso. E, obviamente, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, porque aqui você terá análises e quietes do episódio, que eu acho muito interessante e eu acho que vocês vão gostar. Ah, eu acho que é um dos únicos canais que vai estar fazendo react desse anime. Se pá. Então, já aproveita que é boa, né? Então é isso. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos amanhã às 9 horas. Na verdade, às 11 horas na Twitch para a gente acompanhar o Sword Art Online Alternative com Game 2. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.